Fala galera, beleza? Galera, beleza? Quem tá falando é o Mugacento pra vocês, mais um vídeo de Battlefield 1 42. Dessa vez eu vou estar jogando novamente de anti-aérea, só que com canhão alternativo, que seria o canhão de 35mm. Pra quem não sabe, anti-aérea tem duas opções, que seria o canhão de 30 e o canhão de 35, que cada um tem um propósito diferente. Na real, os dois são bem ruins, mas, assim, em relação a destruir aeronaves, cada um tem seu propósito. Pra quem não sabe, o canhão de 30mm, ele tem praticamente velocidade instantânea, ou seja, você não precisa quase compensar tiro nenhum. Já que a velocidade do projeto é quase infinita. E já em contrapartida, o canhão de 35mm, a velocidade é bem lenta, sabe? Bem lenta mesmo pra você conseguir acompanhar helicópteros ou aeronaves acima de 200m. O outro tem alcance de 600, esse aí eu acho que tem alcance de 800m, mas mesmo assim, cara, é muito difícil acertar mesmo. E o projeto, além de ele ser lento, cara, as aeronaves nesse jogo são muito mais rápidas do que no jogo anterior. Então, pô, o helicóptero no 42mm é muito mais manobrável do que nos outros BFs. Vocês podem perguntar, pô, mas um dos dois deve ser melhor pra outra função, pra bater em veículo terrestre ou infantaria. Cara, beleza. O canhão de 35mm, que é o que eu tô usando agora, ele é até melhor pra matar infantaria. Gerou um simples motivo de que ele não tem tanto spread. O que seria spread? É você atirar e o tiro espalhar. O canhão de 30 não. O canhão de 30 você atira, o tiro tem uma margem de erro automática, ou seja, ele nunca vai onde você tá mirando. Ele sempre vai um pouquinho torto pra esquerda, pra cima, pra baixo ou pra direita. Esse aí não, esse aí vai bem centralizado o tiro, então você consegue concentrar mais dano em um ponto específico. O que torna mais fácil de você matar a infantaria, só que o dano ainda assim é muito baixo. É de 18, cada projétil você dá 18 de dano, então você tem que acertar uns 7 a 8 tiros com esse canhão, com essa velocidade de disparo e com essa velocidade de projétil, que consegue ser menor do que a coaxial, ponto 50 é coaxial 762. Então, ele é razoável pra matar a infantaria? Não, ele é bem ruim pra matar a infantaria, ele é decepcionante. Mas consegue ser melhor do que o de 30mm, que o de 30mm é impossível, realmente, é impossível. Ele consegue ser mais forte do que o de 30mm pra destruir o veículo, justamente pelo motivo do tiro sair mais concentrado, ele não ter spread. Você pode esquentar o canhão que o tiro não vai espalhar. Então, isso faz com que você dê mais dano a longa distância nos veículos. Mas eu acredito que se tiver a curta distância, cara, o dano é quase o mesmo. Ele pode dar um pouquinho mais dano, mas o de 30mm ainda dá bastante dano também. Esse aí é o ponto principal que difere os dois. E o ponto, assim, crucial, cara, se você quiser jogar pra ficar vivo com a antiaérea, contra aeronaves, vai ser o canhão de 30. Porque o canhão de 35, você tem uma coisa que é obrigatório nesse jogo, que é você atirar em movimento. Você se movimentar, entre aspas, ir pra esquerda, direita, nunca ficar parado com uma antiaérea, qualquer veículo terrestre. E o canhão de 35, cara, é basicamente impossível fazer isso. Já que como a velocidade de disparo é muito baixa, pra você manter um trekking em movimento, já que qualquer movimento bruxo que você faça com a antiaérea, você vai perder a mira, porque parece que não tem suspensão, não tem nada nesse jogo, a antiaérea é toda travada. Então, se você andar no terreno irregular, você já não consegue manter o trekking. É muito mais jogo você usar o canhão de 30, que o disparo é mais rápido, o projeto é mais rápido e você consegue manter o trekking. Então, mesmo que você não acerte todos os tiros, você vai conseguir estar em movimento e conseguir dar bastante dano na aeronave inimiga, certo? Com bastante facilidade até. Tem um ponto, cara, realmente, esse canhão, ele mata praticamente instantâneo, abaixo de 50 metros. Só que qualquer jogador experiente, cara, qualquer aeronave, qualquer helicóptero, qualquer jato, ele nunca vai se aproximar de 50 metros de você. Ele vai fazer o strafe lá, 800 metros, quando ele chegar a 400, ele vai fazer a curva, ou quando gastar todos os foguetes. No caso do helicóptero, ele vai ficar te mandando um míssel de longe, ou vai tentar te pegar de surpresa, vai dar a volta no mapa inteiro, pra tentar te lançar os dois tolls e tentar te matar no strafe só. Por que se não pegar no primeiro strafe, o anti-air, anti-air, a destrói? É a única opção, cara, que o cara tem é acertar com um ataque no primeiro strafe. Ou pegar miado quando ele for combado por outro veículo terrestre ou infantaria. Mas num X1, cara, o único jeito é com o helicóptero de ataque em um único strafe. E na maioria das vezes, se ele pegar desprevenido. Se ele vier, tipo, de redão lá, 800 metros, cara, com foguete inteligente, talvez, porque o foguete inteligente, ele tá bem quebrado. No sentido de que ele tem range infinito. Já encontrei, cara, pô, mandando foguete inteligente a um quilômetro. Não tava nem atirando em mim, tava atirando num tanque a 50 metros da minha frente. O foguete ia lá e me locava, sabe? Me dava 10 de dano cada projétil. Ele quase me matou sem querer, sabe? Eu não tinha nem alcance pra acertar ele. Mas o foguete, o míssel ou anti-tank que o pessoal usa mesmo, cara, não vai conseguir matar muito longe, não. Só com o toll, só com o toll e o gunner. Tem outras maneiras de matar anti-aérea, que seria, pô, IBC Hand Fuguete, Tortank, Infantaria, Sundance. Infinitas maneiras. E o mais eficaz é com Infantaria mesmo, cara. Porque um engenheiro, pra quem não sabe, ainda consegue solar uma anti-aérea. Não tem, assim, ela não recebeu o buff, provavelmente não vai receber. Então, um engenheiro só consegue solar uma anti-aérea muito fácil. Certo? Nesse mapa, anti-aérea é até que razoável, porque... Pô, como eu disse, esse mapa, ele é até bom, mas tem Tortank. Tem dois helicópteros de ataque. Tem duas anti-aéreas, se eu não me engano. Não tem necessidade de ter duas anti-aéreas nesse mapa. Mas, infelizmente, o motivo de ter duas anti-aéreas é porque, com certeza, uma das duas anti-aéreas vai ser muito tapada. Não vai saber o que tá fazendo. Apesar de ter TV-Liz, uma coisa que eu não concordo também, porque TV-Liz, o TGM, aliás, é uma mecânica muito idiota no jogo. Tanto pra tanque, quanto pra helicóptero. E... Minha conclusão é a seguinte. Cara, ele é um cunho melhor? Ah, não. Ele tem suas propostas, né? Ele tem o que ele faz melhor, que seria ao curto alcance. Só que mesmo nesse jogo, cara, ele só vai ser bom se você estiver muito próximo. Cerca de 50 metros. O outro consegue... Cara, o ponto crucial é atinar em movimento. O outro consegue fazer com muita facilidade. Então, pra você ser destruído com um canhão de 30 é muito mais difícil. Claro, contra a infantaria, os dois são bem ruins, cara. Esse aqui vai ser até melhor porque, como eu disse, ele tem menos propagação de disparo. Então, você vai conseguir acertar mais tiros na infantaria com menos dificuldade. Mas você vai ter que ser um alvo estático, quase parado, pra você ter precisão com esse canhão. Já que qualquer movimento bruxo com anti-aérea, você perde a mira. Certo? Então, cara, se você quiser jogar pra matar aeronaves, canhão de 30. E se quiser fazer qualquer outra coisa, cara, sei lá, qualquer outra coisa que não seja destruir aeronaves, aí sim, tu usa o de 35. Sei lá, você vai querer tentar jogar contra a infantaria. Só que claramente você não vai ter sucesso, porque o canhão ainda é ruim. Contra veículos. Veículos, ok, beleza, dá um pouquinho de dano no veículo, mas não é um destruidor de veículos. Tem o míssel anti-aéreo e o míssel anti-tanque, só que aí é opcional. O cara ainda prefere o míssel anti-aéreo. Porque, como tem bastante veículo aéreo nesse jogo e geralmente tem duas anti-aéreas realmente, só que outra anti-aérea sempre é muito ruim. Então, pra você lidar com o máximo número de aeronaves inimigas, ao mesmo tempo é melhor colocar o míssel anti-aéreo. Pra você mandar em uma, se você não se preocupar. Se o cara continuar insistindo, você manda o segundo. Se ele não se afastar da área de ação do teu anti-aéreo, ele toma o míssel. Então, é isso. Bom, vou deixar vocês com o vídeo. Deu pra formar um pouquinho, 38-0, recorde mundial de anti-aéreo aí, mano. 38 kills em uma partida de 30 minutos. O KPM de 1.2. Mas... É, mano, torcer pra eles buffarem anti-aéreo contra algum... Contra uma infantaria, né? Sei lá, mano. Fazer um skill ceiling alto, como seja, sei lá. Fazer ela esquentar mais rápido, colocar munição recarregável sem ser infinita. Algum jeito de, tipo, aumentar o dano, mas fazer com que... Ela mate mais rápido a infantaria, né? Bom, espero que vocês curtam. Vou deixar vocês com o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei. Até o próximo vídeo e... Falou! Falou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?